A CIDADE NO BRASIL Quando, de repente, se depararam com a esplendorosa Igreja de São Lourenço, mais vulgarmente denominada por Igreja dos Grilos. Espalhando a sua ancestral sabedoria, falaram assim ao mundo. Epá! Isto é tenta agir, é? É verdade. Ainda bem que a nossa professora de História, sempre formosa nos deu este trabalho para fazer. Que bela! Está, é malta mesmo, é certo. Uau, esta igreja mesmo fantástica. Vê-se mesmo que poder fazer. Está-me subindo plástico. O meu grandecíssimo burro. Cada vez as tuas estupidez surpreende-me. Vão-se ver logo que isto é arte moderna. Acende. Acende. Boa tarde, criancinhas. Apesar do que as tuas imbecis dizem, esta igreja foi construída durante o século XVI, ou seja, durante o Renascimento, sendo o projeto inicial de Afonso Álvaros, embora as obras tenham sido dirigidas por Baltasar Álvaros. Para além disso, é uma das poucas igrejas portuenses completamente maneirista. Porém, recebeu algumas contribuições dos artistas ao longo dos tempos. Então, isso quer dizer que esta igreja é rica em termos artísticos e históricos, não? Nem eu mesmo diria melhor quanto toda a minha sapiência. Para começar, ao estudo da igreja só foi possível a graça da ação de esmolas de alguns fiéis e do auxílio monetário de Frei Luís de Álvaros de Tábora, aquele senhor ali ao fundo. Que, como condição, exigiu ser sepultado na igreja, como vinha a descobrir pela incansável e incomparável ajuda de nosso amigo Pedro Hernandes, mais conhecido como Mirón. De facto, a sua sepultura, juntamente com o seu brasão, encontra-se na parede do lado esquerdo, sob um arco, assente sobre dois elefantes. Aqueles dois elefantes! Meninos, para tornar este trabalho mais emocionante, vou-os questionar sobre a locação desta igreja. Sabem onde é? Bem, parem, já sei que sou bonito, mas passando a assuntos mais sérios, esta igreja encontra-se localizada nas tortuosas ruas do centro histórico do Porto, perto da série do Porto. De facto, és bonita. Poderias partilhar um pouco mais com a tua sapiência? Com certeza, desejas saber, minha querida? Bem, penso que falo por todos que estão na sala, quando peço para me descreveres o seu magnífico exterior. Oh, é engraçado a perguntares disso. A Scarlett nasceu em 1984 e desde cedo começou a demonstrar a sua aptidão para a representação. Se eu tivesse de escolher uma boa parte do seu corpo, escolheria as mamas, mas também tem um bom rabo... Não, da igreja! Ups, ah, certamente. Que embaraço. Bem, mas voltando à igreja. Quando o visitador se separa pela primeira vez com a igreja, repara logo na monumental frontaria onde se acumulam frontões, entablamentos, pilastras e janelas bem ao estilo da época. Possui dois andares, sendo o primeiro o apêndice caudal e o segundo o órgão gandular. Apêndice caudal e órgão gandular. Ei, grande amigso que eu te fiz agora. Era uma piada. São só sinónimos de mamas e rabo. Aposto que vocês aí na sala gostaram desta. Bem, mas como eu estava a dizer, possui dois andares, sendo o primeiro três portas com frontões, sendo a do meio a mais larga e alta, que é decorada com um portal formado por colunas gémeas coríntias, sobre pedestais e entablamento com pedras no friso. No alto, dois nichos vazios e o emblema da Companhia de Jesus. De facto, grande mix! E agora que eu faço a pergunta óbvia. Como é o segundo andar exterior? Boa pergunta! No segundo andar, ao centro, abre-se um janelão encimado pelo brasão de Fr. Luís de Álvares, que é arrematado pela Cruz de Malta. Muitos podem estar a perguntar. Muitos podem estar-se a perguntar neste momento sobre o que é a Cruz de Malta. Pois, podia ter sido mais explícito. Para me auxiliar a explicar, vamos recorrer ao nosso repórter de campo, Miguel, o Inteligente. Não sei. Ups! Ups! Ai! Eu sabia que não podia contar com esse competente para nada. Estou a ver que vou ter mesmo eu de ser a explicar isso. A Cruz de Malta, ou de São João, simboliza as conquistas do guerreiro cristão. Foi introduzida quando os cavaleiros de São João foram levados pelos turcos para a ilha de Malta. Não reconhecem isto? O meu ajudante vai contar no T3 e vocês dizem se conhecem isto ou não. Pensavam que íamos fazer outra vez a mesma coisa? Ora, que delitos! Mas avançando ainda para a parte exterior, de ambos os lados existem nichos vazios e por cima janelas, rematadas com o fronte de dois partidos, sustentados por colunas jónias, aquelas ali ao fundo. E o que poderia ser melhor para computar a grande obra do que duas torres cobertas com grandes velutas e cúpulas em tijolo? Ai, 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 ai! A história da arte é tão maravilhosa! Estas explicações estão de ser, de facto, esclareiras e maravilhosas. Ah, não percebo. Sinceramente, como pode um homem com tanto conhecimento conseguir ainda manter um aspecto físico tão invejável? Oh, muito obrigado, mon petit. Com esses ilogios todos, até vale a pena exercitar o meu tonificado corpo. Todos os dias, sem exceção. De facto, o mistério da natureza, estou-me a perceber que os nossos telespectadores estão a ficar com vontade de ouvir mais sobre esta esplêndia igreja. Fale-nos agora também do interior da igreja missarmeia, para que possamos associar nossa série de conhecimento, se tiveres amabilidade. Oh, com certeza. Para começar, o interior da igreja é de só uma nave, como podem ver por ali por cima. Coberta por uma avóvada de granito, aquela coisa ali em cima, cilíndrica em caixotões. Mas esta obra só é possível com a ajuda das paredes, que são sustentadas por largas pilastras, aquelas coisas ali ao fundo, com nichos cavados, onde se vêem imagens de barro pintado, representando evangelistas e apóstolos. Com certeza, para começar o interior da igreja... Sei, sei. Calas-te. Deixas-me acabar de falar, seu energúmeno. Peço desculpa, sensei. Desculpa das aceites, mas que isto não se volta a repetir. Bom, mas como eu estava a dizer, a Capela Amor é coberta por uma avóvada de berço, dividida em caixotões e com cartelas de pedro. Para além disso, o transcepto é coberto também por uma avóvada em berço, que tem no fecho o emblema da Companhia de Jesus. Peço desculpa por interromper, mas estou a ter um feeling que algumas pessoas, e que lesse-visivamente os idiotas dos autores dos trabalhos, não sabem o que a Companhia de Jesus é. Esperemos que a nossa inatelecida professora de História, Cecília Melo, não fique aborrecida com as nossas pobres e pobres almas. Realmente, uma professora excepcional. Excepcional. E incomparável. Incomparável. Esperemos que agora, o nosso amigo Miguel saiba a resposta a esta, para nos estabelecer a ligação com ele. É isso eu sei, eu sei, eu sei! Também não queremos a tua opinião para nada. Agradeço a colaboração do nosso amigo, que foi vos eu explicar o que é a Companhia de Jesus. Ora bem, a Companhia de Jesus foi fundada em 1534, e serviu basicamente para apoiar a mencionação dos católicos aos lugares sagrados, para que a fé pudesse ser mais bem controlada, e pudesse ser mais divulgada. O seu símbolo é aquele ali em cima, amiguinhos. Esclarecidos! Pode prosseguir, sábio! Continuarei, pois, apesar de só ter mais três coisas a acrescentar. A primeira é que na Sacristia existem azulejos historiados do século XVII, que mandam um lambrinho em dois painéis a rodear o lavado. Estão a ver, amiguinhos? Estão a ver? Vamos ver mais um bocado. E ótimo! Agora vamos lá para fora. Vamos continuar a nossa pequena explicação. O segundo ponto é que a igreja possui um mostoso orgão de tubos, que foi recente mais restaurado. Aquilo que está ali atrás, amiguinhos. Agora vou-vos falar do retábulo maior neoclássico, que tem um retábulo de João Batista Ribeiro. Este aqui é muito bonito, não é? E bem, as minhas explicações estão dadas. Espetacular! Melhor tempo passado da minha vida. Também foi o vosso, meninos. Vamos agora passar a missão para o Miguel, que vos vai dizer o que achou deste esplendoroso trabalho. Ah, é pá, piores 15 minutos da minha vida, pá. Ah, 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 ah. Este Miguel tem de facto um sentido de humor refinado. Esperamos que as vossas alinhinhas tenham ficado saciadas uma vez por todas. O guiste de fazer trabalhos é uma valente sé... Oh, sensei! Ainda está ali a professora de História! Ah, pois! Mas o que eu ia dizer é que é extraordinário fazer estes trabalhos de história e de seguida ia até mesmo elogiar a magnífica professora de história que tem ao vosso dispor. E assim acaba a estúpida história de dois imbecis que ficaram a saber tanto como antes, mas que nem por isso deixaram de ser felizes. Ah, e também de duas meias que não tinham qualquer nexo na história e que não contribuíram em nada, para nada. Espero que não tenham gostado e nós voltamos a ver amanhã. Amém.